Todos os anos no Brasil ocorrem cerca de 50 mil homicídios e os jovens são as maiores vítimas. O comércio ilegal de armas contribui para que essas tragédias aconteçam. A reportagem é de Priscila Meziano. 7 de abril de 2011, data que ficará para sempre na memória de centenas de crianças da escola Taço da Silveira em Realengo, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O dia não traz boas lembranças. Pelo contrário, resgata sentimentos de pavor e medo. O terror vivido por alunos do ensino fundamental começou com a invasão de um ex-estudante que entrou no colégio com a intenção de matar o maior número de pessoas. O massacre deixou 13 mortos e 22 feridos. O atirador de 23 anos, Wellington Menezes de Oliveira, teria premeditado a chacina. A arma usada no crime foi comprada poucos meses antes da tragédia. Infelizmente, esse é apenas um exemplo dos milhares de crimes que ocorrem todos os anos no Brasil. Nos estados de Pernambuco e Espírito Santo, por exemplo, quase 60% dos jovens entre 15 e 24 anos que morreram foram assassinados. E a arma de fogo ainda é o principal causador dessas mortes. Entre 98 e 2008, foram mais de 500 mil homicídios no país. Em 70% dos casos, as vítimas foram mortas a tiros. E o que mais assusta é que ter um revólver como esse nas mãos é mais fácil do que se imagina. Nós temos um país com uma fronteira muito grande, que facilita o contrabando. Nós temos indústrias que fabricam e um comércio que é atuante. Nós temos também uma cultura do uso de arma de fogo no país e que vem sendo consolidada a cada dia por diversas formas, meios de comunicação, por exemplo. E as pessoas têm a falsa ideia de que portar uma arma de fogo é uma possibilidade de proteção contra a violência. Mas a gente sabe que elas estão enganadas e a realidade tem mostrado isso. Armas ilegais, problema que ainda desafia o país. Elas se concentram principalmente nas regiões norte e nordeste. As estimativas apontam que existem mais de 7 milhões e meio comercializadas no mercado negro. Muitas delas com a numeração suprimida. As armas de fogo com a numeração suprimida ou com algum caractere legível, ela dificulta-se saber a origem, a procedência dessa arma. O que faz com que a polícia tenha dificuldade de saber como essa arma foi parar na rua, como o criminoso obteve-se essa arma. Ela pode dificultar se saber, às vezes, até a autoria de um determinado crime em razão da arma, da numeração, ela ter sido suprimida. Ou seja, em resumo, ela dificulta o trabalho da polícia. Não é que torne inviável o trabalho, mas dificulta. Desde outubro de 2005, o Estatuto do Desarmamento prevê que as armas com numeração raspada são equiparadas de uso restrito. Foi por isso que um homem preso por ter em casa um revólver calibre .32 com o número de série rasurado não teve o direito de responder ao processo em liberdade. A decisão foi do Superior Tribunal de Justiça. No pedido de habeas corpus, a defesa argumentou que o fato de não constar o número de série não pode tipificar a arma como a de uso restrito. Além disso, ressaltou que o prazo para registro tinha sido prorrogado até dezembro de 2008. Mas o relator, ministro Jorge Mussi, destacou que a data foi alterada somente para as armas de uso permitido, o que não era o caso. E ainda lembrou que o revólver em nenhum momento foi entregue, e sim encontrado na casa do réu. Com esse entendimento, a quinta turma do STJ decidiu manter o acusado na cadeia. No Estatuto do Desarmamento tem várias condutas relacionadas às armas de fogo que são criminalizadas, são penalizadas. O artigo 16, ele prevê a porte, a posse ou porte de armamento de uso restrito. E o parágrafo único, ele elenca algumas outras condutas que podem ser equiparadas a esse porte de arma de uso restrito. Entre elas, lá no inciso 1º está previsto que suprimir ou alterar numeração é equiparada ao porte de uma arma de uso restrito. A campanha do desarmamento é uma das tentativas do governo para tirar as armas ilegais de circulação. Desde o início do projeto, cerca de 280 armas são entregues diariamente em todo o Brasil. E o resultado é animador. Houve uma redução de 11% no número de homicídios no Brasil, apenas em razão da campanha do desarmamento. Então, a campanha se mostra uma política efetiva, eficaz, de segurança pública, permitindo ao Brasil aquilo que todos querem, reduzir o índice de homicídios em todos os locais do nosso território.